Na vida noturna, vambora galera, agora começou o jogo, no amor da noite, cê tá doido, vai vendo não é perigoso, ó o vidro aqui, vidro fechado, joelho dobrado, correio sentado, coração turbinado, batendo acelerado, cê tá doido, vai vendo não é perigoso, sai da frente! Fala aí pessoal, aqui é o Benoxtreme, trazendo um vídeo no canal, depois de muito tempo galera, me desculpem, tô até chamando na buzina aqui, galera, pra quem não sabe, eu não sumi da internet, simplesmente desapareci, eu estou fazendo live todos os dias, beleza? Lá no cara livro, beleza? No cara livro, fica a dica, e cara, tem live lá todos os dias, então tô jogando Euro Truck, que tá um jogo que eu tô gostando muito de fazer, tá muito fera, eu decidi, cara, vou fazer um vídeo então, pra ver o que a galera acha! Ó, a gente tá aqui no 113, brabo pra caramba, se liga, a gente tá indo ali numa fazenda, pegar uma carga galera, muito fera, eu queria pegar a carga de jogador de free fire, mentira, mentira, acho que nem gado tem lá pra gente pegar nessa fazenda, vamos ver, vamos ver! E cara, então a gente tá aqui com esse boiadeiro aqui, essa Scania boiadeiro, 113, brabo, Jesus ali em cima, escrito no adesivozinho, cara, espero que vocês curtam, se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo aqui no canal galera, deixa o like aí, comenta alguma coisa, não precisa deixar like não, faz o que vocês quiserem mano, eu tô tanto tempo sem postar vídeo que eu não tenho direito nenhum de pedir likes a vocês, se vocês acharem que merecem, deixem, se não acharem que não merecem, não deixa, deixem o que vocês quiserem achar que vale a pena, Me perdoa a falta de vídeos aqui, mas a questão é que eu não desapareci, todos os dias eu produzo conteúdo, eu faço live tipo de 5 horas, 6 horas, 7 horas de live, todos os dias, pesquisa lá pro Venom Extreme, vai lá no cara livro, traduz pra inglês isso aí agora, de inglês pra português, tá ligado? De português pra inglês, beleza? E pesquisa lá, Venom Extreme, na verdade cara, eu nem sei se o YouTube vai entregar esse meu vídeo aqui pra galera, foi uma das razões de eu ter, não ter colocado, tá colocando tantos vídeos, mano, se a gente tivesse um incentivo aqui do YouTube, eu colocaria vídeos todos os dias, se ele entregasse pra galera, porque é muito bom mano, a gente tá entregar, fazer um conteúdo e saber que a plataforma entrega esse conteúdo pro nosso público, tá ligado? Que são vocês, e é muito satisfatório ver que a galera realmente recebe o que a gente produz. Lá, onde eu faço live, eles recebem galera, a gente é uma das top lives do Brasil, beleza? Fazendo live lá, eu fico muito feliz disso, falo isso com muito orgulho, olha o farolzinho do caminhão piscando galera, aqui ó, aí coisa bonita, eu vou mostrar ele por dentro, eu vou mostrar ele por dentro e a gente vai conversando sobre isso, beleza? Deixa eu botar aqui na câmera de dentro e venham comigo, a gente tem aqui o nosso, deixa eu ligar aqui o farol, beleza? Tá tudo ligado, a gente tá com o volante, deixa eu desligar o pisca-alerta, tá piscando aqui as setas, deixa eu desligar aqui galera, pronto. A gente, vou falar sobre aqui o meu setup um pouco, que muita gente tem dúvida o que que é, meu volante, é um volante G29, vem o volante e o, aqui ó, e os pedais juntos, tão vendo aqui na camerazinha do lado direito, e aqui é o meu shifter, beleza? A nossa manopla, ó, pra passar a marcha, e aí eu configurei ali no botões, tudo que a gente precisa, ó, pisca-alerta, é, pisca-alerta não, farol piscando, usina, usina-ar, seta pra esquerda, aqui atrás agora, né, nessa alavanquinha aqui de trás, ó, aqui tem uma, tem uma borboleta, setazinha pra direita, beleza? E por aí é fora, mano, aqui eu ligo e desligo o farol, ó, desliguei tudo, aqui eu ligo de novo, farol alto aqui em cima, beleza? E vamos indo ali, vamos pegar uma, uma cargazinha, galera, que eu tenho certeza que vai ser bacana. Se vocês tiverem interesse, galera, que eu mostre como é feito esse cenário aqui, como que tá o meu setup atualmente. Prepare-se para virar à esquerda. Beleza, vamos entrar aqui na esquerda, que é na fazenda. Deixem aí nos comentários, galera, que eu vou mostrar pra vocês, tem aqui o nosso celular que eu uso na live, o celular fica passando o chat da galera, eu leio todo mundo que tá lá no chat, brabo, aqui tá o nosso string deck, a gente solta alguns memes. A esquerda. E a gente vai ter que fazer uma manobrazinha, ó. Acabou. Acabou-se. Fizemos uma boa viagem. Deixa eu pegar aqui, galera. Vamos ver se tem o jogador de Free Fire, deixa eu ver aqui. Não tem, velho. Não tem. Vamos pegar, vamos encher o caminhão de galinha, galera. Beleza? A gente vai encher o caminhãozinho de galinha. Vamos ver onde nós temos que estacionar, temos que procurar aqui. E o Aerotruck Simulator, o nome já diz. É um simulador de caminhões, galera. É um simuladorzinho de caminhão que a gente entra aqui e, cara, e vamos embora. Ali, galera, vou ter que entrar lá de ré. Será que nós conseguimos fazer essa manobrazinha aqui, mano, de ré? Tá vendo lá, ó? Quem confia aí, quem confia, fala, vendo, eu confio que tu consegue entrar lá de ré. Quem não confia, fala, vendo, não vai conseguir entrar nunca ali de ré. Beleza, galera? Deixa eu acertar aqui o caminhão. Ó, a partir de agora, hein? Se a gente conseguir, a gente é bravo. Se a gente não conseguir, fazer o quê? Vamos ver, galera. Vamos ver se consigo jogar a minha traseira pra lá. A traseira do caminhão, garai. E o interessante do Aerotruck é isso aqui, galera. As manobragens, beleza? Olha, olha, olha o pente que eu mandei botar nessa turbina, mano. Esse 113 aqui, ele é turbinado, beleza? E olha só o pente que tá na turbina. Esse ronco da turbina é brabo demais. Enfim, vocês estão ouvindo aí o barulhinho também do... Vamos virar, desvirar aqui o... A caçamba, o reboque. Beleza. Cara, aqui é filho de caminhoneiro. Igual vocês viram lá no Flow, o meu pai foi caminhoneiro a vida toda, meu irmão. Se eu não souber dirigir um caminhão, eu posso parar. Vou dar uma puxadinha pra frente aqui agora, galera. Pra acertar ele. Ficar certo. De maneira que a gente possa entrar ali tranquilamente. Acho que daqui já tá bom pra gente dar aquela rézinha, galera. Concentraçãozinha, porque aqui o espaço não é apertado, mas também não é largo, galera. Tão vendo? Ele tá no finalzinho da tarde. Agora acho que é só eu manter. Posso jogar um pouquinho pro lado de lá, mano. Posso jogar um pouquinho pro lado de lá, ó. Um pouquinho mesmo. Podemos voltar pra cá. E vamos estacionar aqui na linha de forma perfeitamente. Por outro simulador, galera. Ele tem o mapa da Europa, beleza? Mas existem muitos mapas. Deixa eu botar aqui pra pegar a carga, ó. Estacionei de forma perfeita. Posso até dar um pouquinho mais de ré aqui, ó. Dá mais uma rézinha. Pronto. Tá dentro do quadrado, ó. Tá dividido praticamente igual, mais ou menos. E agora a gente desliga o caminhão. Beleza? E vamos pegar a carga aqui. Igual eu tava falando, o Euro Truck Simulator, pra quem não conhece, tem que conhecer que esse jogo aqui é obrigatório vocês conhecerem, galera. Enquanto isso, eu vou botar a Didi aqui pra vocês verem. É um jogo de caminhão no mapa da Europa, mas existem muitos... Vamos lá. Existem muitos mapas... Tá me ligando, um número que eu nunca vi. Muitos mapas pagos e grátis, beleza? Do Brasil. Quem quiser baixar um mapa grátis pra jogar no Brasil, que tem o Brasil todo, é um dos maiores mapas já feitos pra Euro Truck, baixe um mapa chamado EAA. Do nosso amigo Restanho. EAA, galera. É o nome do mapa, beleza? É um mapa totalmente gratuito. Tem mais de 100 mil quilômetros de estrada brasileira e vocês vão se divertir muito. Eu vou entrar aqui de novo dentro da cabine e vambora. Voltando ao assunto. Vou tirar daqui meu mouse, galera. Pronto. Voltando ao assunto. Se vocês quiserem ver como que eu faço isso aqui, galera, que eu faça um vídeo exclusivo pra vocês, mostrando como é feito todo o meu setup, esse sistema de parecer que a gente tá dentro do caminhão e mostrar aqui como que tá o meu escritório hoje em dia. Tem muito tempo que eu não faço vídeo. Tem quatro meses, mano. Tem quatro meses que eu não trago vídeos aqui no YouTube, velho. Isso é, meu Deus do céu. Cê tá doido. Vai vendo, Norte Perigoso. Ai, pai, para. E durante a nossa live vai soltando essas músicas e esses barulhos aí mesmo. Tem um monte de meme aqui. Mas tem os administradores de live lá. Eu sempre pergunto se tem algum administrador online, ó. O administrador está online. Não vou deixar tocar, não. A gente toca o som dos memes do cara do caixão. E vai embora, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, eu sou doente. Vambora, galera. Vamos, ó. O trenzinho passando aqui do nosso lado direito. Que consiste no nosso setup, cara. Eu uso três câmeras. E essas câmeras que vocês estão vendo aqui, ó. Essa câmera que pega o volante, beleza? A câmera que pega os pedais aqui, ó. Que é o acelerador, freio e embreagem. Vou fazer um pouquinho devagar, senão vamos fazer merda aqui, galera. Desculpa, meus inscritos cresceram, galera. A gente está com dez anos de canal. Se tu me seguia, se tu tivesse dez anos, mano. Hoje em dia tu tem vinte anos. Eu já recebi vários relatos de pessoas, seguidores, falando... Vendo, eu te seguia, mano. Eu tinha treze anos. Hoje em dia eu sou casado e tenho uma filha. Hoje em dia eu sou casado e tenho dois filhos. Tá vendo? Então... Mano, vambora. Prepara-se para virar à direita. Vou quebrar a direita aqui agora. E veram, cadê o Minecraft? Fique tranquilo, galera. Quando eu sentir vontade de jogar Minecraft, eu jogo. Pra já... Vire à direita. Não estou tendo essa vontade. Eu queria jogar o Minecraft RTX, mano. Com aquele componente RTX. Mas a minha placa gráfica, mano, eu tenho duas... Prepara-se para virar à esquerda. Beleza. Deixa eu falar, menino, do GPS. O que é que eu tenho? A minha configuração do meu PC? Vire à esquerda. Vou virar aqui e te botar para fora. Tinha que botar para fora. A câmera para fora, galera. Vocês são muito maliciosos. Aí você leva tudo por trás, carai. Caminhão lotado de palha. Isso aqui era para a gente ter sofrido dano. Beleza? Mas como eu faço em live, galera. E eu ando por estradas que a gente cai por aí e tudo. Eu tirei o dano por enquanto. De um comentário. Esqueci de reativar aqui no vídeo. A gente está jogando tipo de reativo. Não. Não. Treinar de criativo. E eu queria botar para fora para falar sobre isso aqui, né? Embora que vocês vão ver na paisagem, aqui por fora também. E aqui por fora também é bonito. Eu tenho três câmeras que eu estava falando. Tenho essa aqui no volante. Que você não está vendo no volante. Essa aqui, ó. Essa aqui do volante. Beleza? E pega o volante. Essa aqui. Que me pega. E tem uma câmera ali nos meus pés. Que pegam as mudanças de marcha. Acelerador, freio e embreagem. Como isso aqui é um simulador. Eu queria fazer aqui para vocês terem acesso a tudo. E vendo tudo que vai se passando por aqui, né? Que nem agora a gente entrou em uma autoestrada. A gente pode botar um pouquinho mais de velocidade. Cozinar para o cara. E mandar ver, velho. Vamos acelerante aqui. Então, galera. Comentem muito aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Eu queria ensinar vocês a fazerem isso aqui. No setup de vocês. Deu uma caçambada lá no outro. Mas beleza. Cara, façam lives. Façam vídeos. Usando esse cenário aqui, galera. É muito bacana. Quanto mais gente fazer. Usando esse tipo de interação aqui. Melhor vai ser, cara. O pessoal vai ver. Caraca, ela está fazendo uma interaçãozinha maneira. Um cenário bacana. A imersão. Parece que eu estou dentro do caminhão. Ou dentro do ônibus. Viajando com o cara. Agora, quem eu ver que está fazendo live. Usando esse sistema aqui, galera. De mostrar o volante. De mostrar a mão. Eu vou ajudar a divulgar. Vou lá no cara livro. Onde eu faço live. Lá no Face. Eu faço live. Sempre que a gente termina a live. Eu dou um ganho que alguém. E eu tento ajudar a maior parte das pessoas. Que estão começando a fazer live. Às vezes tem um amigo que está fazendo. Eu dou um ganho por amigo também. Enfim, tem muitos produtores. Muito. Muito bons. Lá no Face. Beleza. Fazendo lives interessantes demais. Eu queria que o pessoal adotasse isso aqui. Esse sistema é teu, Veno? Não. Esse sistema aqui não é meu, não. Não é de ninguém, galera. Isso aqui não tem patente de ninguém, não. Tá? Fiquem tranquilos. Podem usar à vontade. É tipo na época do Minecraft. Que eu comecei a jogar Minecraft. E todo mundo começou a jogar também. Aquilo foi bom pra mim. Por quê? Porque era eu que fazia Minecraft antes. E a galera começou a fazer Minecraft. Minecraft me ajudou. Porque o pessoal ia pesquisar coisas de Minecraft. E aparecia o tio Veno lá. Tá ligado? E agora a mesma coisa aqui. Os caras que fizeram antes esse sistema aqui. Vai ser benéfico pra eles. Tá ligado? Eu copiei esse setup aqui, galera. De um streamer mexicano. O nome dele é O Gosses. Se vocês quiserem também seguir ele. Ele também faz live lá. Beleza? E ele fez um vídeo de 45 minutos. Um live não. Uma live. De 45 minutos. E ensinando como que eu fazia isso aqui, mano. Eu botei em práticas e fiz isso aqui. Mas enfim. Eu queria saber mesmo. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Vou passar por aqui pelo penhasco mesmo, galera. Vou botar pra fora aqui de novo. Olha só, galera. Aqui é placa. Rapaz, que estradinha brava, hein? O que que tu tá fazendo aí, Veno? Mano, eu sou fora da lei, mano. Eu sou fora da lei. Olha, os caminhões tão tudo parados lá. Eu vou ser o único a vir por aqui. Eu queria saber se vocês queriam. Porque eu quero que eu faça um vídeo. Mostrando como que faz essa engenhosidade toda aqui. Mostrando como que se configura isso tudo aqui no Streamlabs OBS. Que é o programa que eu uso. Porque além de fazer isso, nós também temos que ter uma configuração, né? Fazer uma afinaçãozinha lá. Ah, eu posso trazer isso pra vocês. E eu vou ficar muito feliz de vocês quererem ver como que tá o setup. E usarem, galera. Usem. E é muito bacana. O pessoal que tá assistindo a live fica doido, velho. Podem fazer à vontade. E não precisa falar. Ah, eu fiz porque eu vi o Veno falando. Não, não preciso falar nem... Nem preciso tocar meu nome. Beleza? Vocês façam lá e vai ser top da galáxia. E a gente tá rodando aqui pra quem quer saber. Eu tô rodando... Eu coloquei no título Euro Truck porque remete... É muito mais conhecido aqui no Brasil o Euro Truck do que o American Truck. Mas a gente tá jogando o American Truck, beleza? Com o mapa ATMX, galera. Que é um mapa gratuito também. Vocês podem procurar aí. Mapa ATMX e baixarem. Criador do mapa é o Broslu. E aí, mano? A gente tá a 150... 150 quilômetros de distância do nosso destino. Primeira direita. Eu sempre gosto de botar aqui pra dentro, ó. Pra vocês verem a série tá funcionando. E digam aí nos comentários, galera. Qual... Qual visão vocês preferem? A que eu tô aparecendo, beleza? Ou essa visão aqui agora? Digam aí pra mim. Eu vou ler os comentários todinhos. Infelizmente eu não posso conversar com vocês nos comentários, né? Porque não tem como eu responder. Porque isso aqui é um vídeo gravado. É o que eu falo lá nas lives, mano. É o que eu falo lá nas lives. A live, a interação é muito maior. Porque eu consigo ler os comentários de vocês. E conversar com vocês sobre tudo que a gente tá fazendo dentro do jogo. E conversar sobre a vida. E ter uma conversa com vocês aqui nos comentários. É difícil escrever tudo pra responder todo mundo. Se bem que eu não sei se esse vídeo aqui vai ser entregue pros meus seguidores, né? Mas enfim, mas um coraçãozinho você leva aqui nos comentários, tá? Pode comentar aí alguma coisa. Com certeza um coraçãozinho. Fudeu! Desculpa, galera. E como eu falei, os meus seguidores não tem mais 10 anos. Meus seguidores cresceram. E quando a gente quiser jogar um Minecraftzinho, a gente joga... Ah, eu tava falando sobre o Minecraft. Eu quero jogar, galera, um Minecraft com RTX. Mas infelizmente, a minha placa gráfica não deixa eu jogar com o Minecraft RTX. A nossa placa, a minha placa gráfica... Eu tenho duas. Duas GeForce GTX 1080 Ti Gamer X. Caraca, vendo? Que nome de placa do demônio, hein? Vai vendo, senão ele é perigoso. Vamos botar um somzinho pra tocar aqui? Vamos botar um baitaca? Vamos botar um boate azul, galera. Vamos botar um boate azul. Ó, vambora. Na vida noturna. Vambora, galera. Agora começou o jogo. No amor da noite. Cê tá doido. Vai vendo, mano, é perigoso. Ó o vidro aqui. Vídeo fechado, joelho dobrado, correio sentado. Coração turbinado, batendo acelerado. Cê tá doido. Vai vendo, mano, é perigoso. Sai da frente. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Caraca, galera. Foi mal. Matou uns três ele dentro do carro. Mas, enfim. A nossa placa não permite que a gente tenha duas placas ligadas em SLI, beleza? Duas GeForce GTX 1080 Ti Gamer X, que é muito boa, muito top. Foi, ele veio no meu PC que a chip art me deu, padrão chip art, beleza? Mas, infelizmente, eu não consigo jogar o Minecraft RTX com essas placas, porque o Minecraft RTX, ele exige, né? Eu acho que tá muito alta essa música, hein? Eu acho que tá muito alta. Ele exige uma placa RTX. Ou seja, eu queria, eu queria uma RTX. Tem RTX Titan já? Titan? Uma Titan RTX? Ô, se o tio vendo tá aqui. Se alguém tiver uma RTX Titan aí, ó. Quiser botar aqui, nós vamos fazer um Minecraft com 3 milhões de visualizações. Cê tá doido. Vai vendo, não é perigoso. Mas, sem brincadeira, eu queria uma placa RTX. Uma 2080 Ti RTX, ou uma Titan RTX. Pra poder fazer as coisas aqui, o conteúdo em RTX. Infelizmente, não conseguimos. Por isso, o Minecraft vai ficar de férias até que a gente compre alguma ou algo do gênero. Ali na frente, nós vamos entrar à direita. Nós temos várias músicas aqui, galera. Vamos tocar uma rochazinha internacional. E vocês vão ouvindo aqui. Eu vou fazer essa viagem todinha, galera. Vai ficar um vídeo um pouquinho grande. De frente que vocês estão habituados aqui no canal. Já estamos com quase 19... Já estamos com 19 minutos de live. De live, carai. Já estamos com 19 minutos de vídeo, velho. Ai, meu Deus. Eu não consigo falar que estou fazendo vídeo e não estou fazendo live, velho. Não consegue, né? Não consigo, seu Silvio. Não consigo. Vamos embora nos embalos desse... A rocha internacional aqui. Parece que a gente está no deserto da Tacama. Mentira. Deserto da Tacama é tudo salvo e aqui, né? É um desertão mesmo. Lembrando vocês, novamente. Mapa até MX, beleza? E vamos embora, mano. Fazer umas viagens por aqui. Espero ter alguma cara familiar de vocês nas minhas lives, galera. Quem viu esse vídeo aqui... Carai, carai. Desculpa, galera. Quem viu esse vídeo aqui e nunca assistiu numa live e vai assistir a primeira live, chega lá na live e fala assim... Venom, eu vim pelo teu vídeo. Inclusive, hoje, galera. Inclusive, hoje vai ter live, beleza? Então passem lá no Face, pesquisem Venom Xtreme. Que vocês vão ver umas melhores lives, mais qualificadas lá do Face. Como eu falei, nós somos um dos maiores... Eita, caraca, galera. Desculpa. Deixa eu dar uma rézinha aqui, galera. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Beleza. Somos um dos maiores streamers da plataforma. E eu falo isso não pra me achar. Eu falo isso com muito orgulho, mano. Sério, é muito prazeroso saber que a gente tá fazendo um sucesso bacana. Apesar de vocês acharem que o Venom morreu, que tá fazendo conteúdo nenhum, desapareceu do YouTube. O YouTube não é a única plataforma. Eu tenho certeza que agora, pá, eles vão estar no meio das minhas costas, mano. Mas aqui, aqui tem coragem. Aqui tem coragem. É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Tá vendo? Aqui tem coragem. Tenho certeza que o YouTube não deve mostrar essa live aqui pra vocês. Mas os que chegarem aqui, ajudem a divulgar. Se quiserem, acharem que vale a pena a voltar a me acompanhar, que eu faço como eu tô falando. Tô fazendo conteúdo todos os dias, então seria bacana ver o pessoal das antigas lá na minha live, galera. Cheguem lá e falem. Vendo, eu vi o teu vídeo lá no YouTube e vim pra cá pra te acompanhar, mano. Queria ver como é que é. Que eu com certeza vou te responder, vou te falar uma palavra, amiga. Vou zoar com vocês. Então, mano, vem pra live todos os dias que a gente tá fazendo lá. Inclusive, eu recebi um e-mail lá dos diretores lá do cara livre, do Face. E me dando os parabéns, beleza? Eu explico das galáxias, mano. Mandando vendo. Parabéns. Você é um dos top creators da plataforma. Top creators global, galera. As nossas lives lá tem live que pega mais de um milhão de visualizações. 800 mil, 700 mil, 600 mil visualizações. A nossa live lá tá realmente bombando pra caramba. E eu queria poder dividir com vocês essa minha felicidade, galera. E tudo que a gente criou até aqui, desses quase 10 anos de internet, foi graças a vocês que estão aí, que acompanham o canal e que fizeram tudo acontecer na minha vida da melhor forma possível. E como eu falei, mano, eu queria muito mostrar pra vocês o meu setup, mas eu quero saber se vocês querem ver, beleza? Qual é o termômetro? O termômetro é o like, mas eu falei que não precisa deixar like. O termômetro, geralmente, a gente usa pra saber. Se a galera quer ver, são os likes. Quem quiser, deixa o like e deixa. Mas quem não quiser, comenta. Vendo, eu gostaria muito que você fizesse um vídeo mostrando o seu game room, o seu setup, o seu escritório, pra gente ver como isso tudo é feito. Mano, esse T113 é foda, meu irmão. Olha isso. Caraca, vendo que eu falo um palavrão humano? Apare-se para virar à esquerda. Dez anos de internet já, o pessoal já cresceu, né? Vambora, vamos quebrar aqui à esquerda. Se eu botar aqui pra dentro de novo, deixa eu guardar um menino. Vire à esquerda. Ai, pai, para! Vambora, galera. Vambora, eu tô gostando de fazer vídeo. Eu tô, eu tenho desacostumado, tava com medo e não consegui fazer uma coisa... Sei lá, velho. Eu tô quatro meses sem postar aqui no canal, galera. Tô quatro meses sem postar aqui no canal. Mas hoje me deu vontade. Falei, mano, vou postar um vídeo pra galera lá. Pra eles saberem que a gente tá na ativa e que eles não estão desamparados. O pessoal tá aqui, mano. Presta atenção nos meus pés aqui também. Eita! Porque aqui, como eu falei, é um simulador mesmo de caminhão. Ou de ônibus, ou de carro. Depende do mod que tu quiser colocar. Esse aqui, esse caminhão que eu tô usando é o mod. Quem quiser usar, é só pesquisar aqui no YouTube. Mod 113. Vai aparecer um monte. Mod 113 ETS2. Mod 113 ETS2. Vai aparecer um monte de 113 pra vocês baixarem gratuitamente. Só vocês escolherem o que vocês gostam mais e baixar, beleza? Normalmente, pessoal, deixa o link. Para virar à esquerda. Deixa o link desses mods na descrição. E o mapa EAA também. Pesquise aí. Mapa EAA ETS2. Que vocês vão... Vão ver que é um mapa muito bacana. Vira à esquerda. Inclusive, um abraço aí pro Restranho, mano. Um dos criadores do mapa lá. Que eu acho que é top demais. O ETS2, galera. É um mapa brasileiro. Como eu falei, ele tem... ETS2, não, perdão. O EAA. Ele tem mais de 100 mil quilômetros de estrada. E a gente roda nele também, de vez em quando. Olha, a vidagenzinha curtinha. Deu... Mais com 24 minutos. Que é o top. Não cortei o vídeo. Não cortei, galera. Para virar à esquerda. Vai ser um vídeo inteiramente inteiro aqui, beleza? Porque nós é bom, mané bombom. É papai mané noel. Ah, meu Deus. Eu não sei fazer mais vídeo normal, mano. Tô acostumado com lives. Aqui, ó. Finalmente chegamos. Finalmente chegamos. Ué, por que não tá andando? Se não botar a primeira, não vai, né, Venom? Não consegue, né? Consigo sim, Silvio. Se não botar a primeira, não vai não, galera. Agora a gente chega aqui no ponto. Vamos dar um enter aqui, ó. Vamos estacionar em segurança, que é logo aqui na frente. Deixa eu ver onde que é o mais difícil. Então lá atrás é muito difícil, galera. Vamos estacionar aqui na frente. Nós já mostramos os nossos dotes de motoculo aqui. Cara, eu conto histórias na minha live de... Da minha vida toda. Da minha família, como a gente tá. Meus cachorros, Leitão, Penélope. Enfim. Então eu espero vocês na minha live. Hoje vai ter live, beleza? Podem ir lá e botar pra seguir a página. Ativem o sininho. E o alcance desse vídeo aqui, eu sei que vai ser... Deve ser reduzido pra caramba. Porque o YouTube não... Sei lá, velho. A gente chegou aqui, era tudo mato, galera. Eu tenho que desligar o caminhão pra poder descarregar. Desliguei o bruto. Vamos descarregar aqui, ó. Chegamos tarde, porque eu troquei o horário. Continuar. Beleza. Dirigir. Bonito, né? Dá pra desengatar também. Enfim, igual eu tava falando, nós fomos um dos primeiros aqui da plataforma. Chegamos aqui, era tudo mato. E eu acho que a gente não merece... A gente não tem o apoio que eu acho que a gente deveria. Mas enfim, posso estar chorando também a mais, né? Olha aí o 103 aí, galera. Olha esse caminhão. Fala se o bicho não é qualificado. Cê tá doido. Vai vendo, nós não é perigoso. Nossa live vai tocando essas musiquinhas boas. Não sei se eu posso colocar todas aqui por conta de strikes. Mas nós temos vários tipos de meme. Mentira. Temos sim. Temos vários tipos de meme na live. Deixa eu engatar o bichão ali de novo. Eu não posso deixar meu boiadeiro aqui, não. Se vocês gostaram, quiserem que eu traga mais vídeos. Mais vídeos desse estilo aqui, galera. Comentem, por favor. Comentem aí se vocês gostaram. Se quiserem que eu traga mais vídeos desse estilo aqui, eu vou trazer. Com certeza, vocês não estão abandonados. Eu estou aqui. Todo dia, tô presente na internet. Apesar de não estar presente aqui no YouTube. E em outras plataformas, se tiver, não tá lá. Sempre presente esperando vocês de braços abertos. Pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Se quiserem mais vídeos conversando, eu faço. Mostrando o nosso setup, eu faço também. Fica aí na conta de vocês. O que vocês querem que a gente traga aqui. Deixa eu descer aqui do caminhão. Vou mostrar pra vocês como é que o bicho é brabo, galera. Assim, ó. Aqui a gente tem o controle total de poder andar pelo caminhão, mano. Essa carroceria aqui é muito braba, mano. Essa carroceria aqui é muito braba. Olha, mano. Olha o 113. Que brabo, mano. Você tá doido. Pessoal, nosso vídeo... Deixa eu tirar uma foto dele aqui, ó. Pessoal, nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Ai, pai, para. Caraca, mano. 28 minutos de vídeo. Eu sou doente.